I know why they ain't know me, so I switch paths Not running out of food, so fucker pissed I've been ballin' since a young'n, so I take shots Especialista em fuga, que a fokera em Osasco Alemão, se tiver de fanzinha Beto perdido com grau na ladeira em Osasco Alemão, se tiver de fanzinha Beto perdido com grau na ladeira Sabe por quê? Salve, salve rapaziada, que aí quiser pra mais um vídeo no canal, certo mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer rapaziada Se inscreva no canal, botão vermelho, ativa o sininho e tamo junto Seguinte rapaziada, tamo aqui no GTA V, trazendo mais um vídeozão de videojão pra vocês E no vídeozão de hoje rapaziada, vai ali mano, vai descer ali na quebradinha ali Que o João Galinha comprou a XT mano, vai descer ali pra cobrar os caras Pra tentar recuperar os mil reais dele, pode crer rapaziada Então acompanha o vídeozão até o final aí, me segue no Instagram mano Que vai tá na descrição, bora bater 10 mil seguidores lá rapaziada Falta muito pouco pra nós tá batendo esses 10 mil em marcha mano Ele veio trampar hoje mano, eu comprei um carro pra esse garoto rapaziada Comprei um carro, comprei um carro pra esse moleque mano Ele não tava merecendo, mas eu comprei, já tem uma cotinha já mano Deixa eu ver se ele tá aqui né, ah lá, ah lá rapaziada Vamos ver que ele é, vou ficar aqui ó, deixa eu ver o que ele tá falando Mano, tem que arrumar logo essa entrada aqui do bagulho Ô moleque, o que que você tá fazendo mano? Esse farol mano, o farol do bagulho tá pelo filho Tá pelo que louco? Mano, o Golfon deu uma lavada nele, o bagulho tava brilhando Ah é rapaziada, quem quiser comprar um Golf mano Só chamar lá no direct lá do Instagram mano Que eu vou vender essa carniça aqui porque você não tá merecendo não moleque Ó os pedalzinhos, os pedalzinhos lá de ferro lá Metiu os pedalzinhos de ferro no bagulho Nossa mano, o volante tá meio grande pra você aí cara É rebaixado, bô Deixa eu fechar a porta aqui Vamos lá tio, vamos lá atrás dos caras que te enrolou Você vai lá mesmo? Vou, aqui ó, que eu tô aqui ó E tá doido mesmo Vamos ver se a gente não vai recuperar esse dinheiro Dá só um pipoca pro alta Mas aí, mas você não pode colar comigo não pô Posso ficar, você ficar um pouquinho de longe Eu vou lá trocar ideia pra ver se ele me devolve de boa, tá ligado? Demorou então, vamos lá E não, você parte pras novas né Eu vou de carro aqui Não, vamos de moto, aproveita que é cedo Deixa fechado o lavabo aí que o Ricardo depois encosta aí pra tá abrindo Demorou Tá ligão, vou te deixar lá, tá ligado? Aí você vai lá cobrar o cara tio Aí você tá com o bluetooth aí, não tá? Mano, fica ligeiro, fi Se o maluco vier meter o louco pra cima de mim Já mete bala dele, fi Vou dar um pipoco nele só, fi Mas aí, você fala Ô mano, eu vim pegar o dinheiro Você me vendeu o bagulho roubado, pá É, eu vou falar, fi Vou falar que os polícias me parou Me deu uma par de tapa na cara Deu dois chutes na minha bunda, fi E ainda quase fui preso Só não fui porque eu era menor Então Aí eu vim buscar meu dinheiro de volta, fi Se ele não quiser devolver Aí você, mano, eu só vou chegar lá Eu falo, mano, não vai devolver não? Tá lacado, fi Pouco alto, fi Tá ligado O couro vai comer, você fala Mano, só por Deus, fi Então, mano Ô, mas você dá trabalho, hein, mano Meu Deus, tio E o Vitinho, mano? Você é louco, tio? Ele sumiu Faz tempo que eu não vejo esse cara, mano Ah, o Vitinho agora só quer saber o quê? De ficar lá gêmeo, gêmeo, gêmeo Treta Vem matar esses moleque dos infernos logo, mano? Mano, eu não sei quem é esses moleque não Tal de gêmeo É uns moleque desgraçado aí Que só quer ferrar nós, mano Toda hora Toda hora Rapaz Não é o dia que eu botei, eu botei, não Quer dizer, eu não botei nada, não Eu ia falar de uma bomba aí Que explodiram o carro dele lá, mano Rapaz Mano, você está Mano, eu não quero ser chamado na delegacia de novo, não Por causa dessas briguinhas suas aí, não, hein, fi Não, pô, você é louco O bagulho é, mano Só por Deus que eles moleques lá só arrumam confusão com nós, fi Do nada Você é louco É aqui, né? É, é É ali pra frente, não é? Lá na frente lá, ó Os caras estão lá de moto lá, ó Cadê, ó Vou deixar você aqui, ó Deixa eu descer aqui E você vem vindo nos muros aí, fi Vou deixar minha moto aqui, ó Acho que é suave deixar minha moto aqui Tá com o bluetooth aí, né? Tô, tô Deixa eu ver Vou pra aqui, parça Tô vendo os caras ali, ó Ó os caras lá, parça Ah, o maluco acho que tá mexendo no carro ali, hein Vou lá Vai lá, vai lá E aí, negão Suave, fi Ô, mano, tá de boa aí, véi Ô, mano Tá ligado? Ah, qual que é o problema aí? Aquele bagulho lá que, mano Você me vendeu aquele dia lá, mano A moto lá, pá Ah, é você, né? Chega aí, chega aí Então, mano Deixa eu falar um bagulho pra você, fi Mano, os policia me parou Eu tomei logo uns tapas na cara, tio Com as bicas, entendeu? Ah E os caras levaram a moto, mano Puxaram a moto lá Falou que o bagulho era clonado, fi Clonado? E buscar meu dinheiro de volta aí, mano Porque o bagulho não era seu Então o preju foi só meu, entendeu? Quem falou que era clonado, fi? Chega aí, perto do cara Polícia, fi Polícia falou, mano É, tá metendo um louco lá o polícia, parça Como assim, metendo um louco? Tá maluco? Ah, clonado, parça Tipo assim, o bagulho é zero bala aí, mano Tem como devolver o dinheiro não, mano Sem maldade Fih, como não? Ô, mano, o bagulho Você nem tomou preju, você roubou o bagulho, fi Ô, já era, moleque Como não, tio Você vai devolver o dinheiro do cara assim, parça Ô, que isso, que isso? Vai, vai Ajoelha vocês dois aí Vai, vai, vai Ajoelha aí, fi Pega essa porra aí, vai Não, não, não Pega leve aí, parceiro Pega leve, parceiro O quê, tio? Pô, você tá aqui na quebrada, xarai Tem quebrada o quê, rapaz? Vendendo bagulho roubado aí pro moleque aí, rapaz Ainda avisei pro moleque Avisou o quê, rapaz? Ele falou que o bagulho tava na promoção, fi Você querendo vender moto aí, rapaz Quase entrou no B, ó Quase entrou no B, ó Quase entrou no B, ó Quase entrou no B, ó, o quê, parça? Você compra a quem quer, tio Não obriguei ninguém a comprar, não, sério? Fica roubando moto trabalhador na pista aí Trazendo pra quebrada, ô, vagabundo Não, truta, sem prova que eu roubei Ah, não era roubada não, idiota O bagulho é em dia lá, mano Em dia, em dia de ser preso, só se for, né? Pior que, mano, nós conhecemos até o cara que você clorou o bagulho aqui A mesma placa, fala aí, do Paulinho Cala a boca com o quê, João? Você fica quieta aí, louco Aí, pipoca, pega leve aí, pipoca Vai, 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 vai Cadê o dinheiro? Vai, xará? É isso mesmo, caralho Vai, cadê o dinheiro? Cadê? Não, ó, pega leve aí, mano Vai, vai, vai Vai, pega o dinheiro, hein? Acelera os passos aí O que é isso aí, filho? Você não pega uma arma Vai lá perto dele lá, filho Sai do carro aí, filho Ixi, ixi, ixi Fica ligeiro, que esse maluco aí, ó Vai, tchau, abaixa isso aí, rapaz Abaixa o quê, rapaz? Você pegou a arma aí, maluco Pega o dinheiro lá, João, ganha Aí, dá aí, dá aí O bagulho aí, filho Vai, vai Pega o dinheiro aí Vai, toma aí, ó Valeu, hein, filho Já era, já era Valeu o quê, mano? Vai, cai fora aí Vai, 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 cai Que vomora Vai, vai, vai Nossa, barça Os caras estão armados, louco Nossa, rapa Volta, filha Volta, volta, volta Mano, olha os belos que você me envolve, louco Vamos, vamos, puxa, puxa O belos que você me envolve, mano O belos que você me envolve, mano O belos que você me envolve, mano Nossa, que filha da mãe, tio Olha o belos que você me envolve, mano Mano, eu não sei de nada, tio O belos que você me envolve, mano Não sabe Mano, como... Ainda bem que o maluco não estava de boa ali E conseguiu devolver o dinheiro, filho Senão eu ainda ia tomar os pipocos É, nós Eu ia deixar você pra trás Você é louco, mano Coração chega comenta, não, hein Meu Deus, hein Falar pra você, mano Olha os belos que você me envolve, mano Olha que... Mano, não sei de nada, não, filho Não sabe Que cara que... Mano, quem vende o AXT, parça Por mil reais Mano, o cara estava vendendo Achei que era promoçãozinha suave Promoçãozinha suave A moto é 25 mil, 20 mil Não, mas fala aí Você gostou da pavora que eu dei, né, filho Coitado Se não é eu chegar lá Se não é eu chegar lá Os caras nem iam te devolver esse dinheiro Mano, é que você nem esperou Dar um tapão na cara dele Ah, tapão Tá ligado de mão aberta na bochecha Assim que o bagulho faz Você, ai, me devolve o meu dinheiro Quais chorando E os caras botando você pra correr Ai, ai O que é zica, filho Zica o quê? Se não é eu chegar lá com a arma Os caras nem iam devolver tão cedo esse dinheiro, mano Mas aí, vamos puxar lá pro Lava Ápido, rapaziada Quando eu tiver lá, já eu volto com vocês Pode crer? Ai, rapaziada Já estamos chegando aqui no Lava Ápido, certo? Graças a Deus conseguimos recuperar o dinheiro aí desse moleque, mano Pior que tem um maluco ali com a Tiger ali de dois contas Eu vou juntar mais, mano Mais milzão e vou pegar Você que aparece com essas motos aí de mil, dois mil reais Você vai ver o seu, mano Desce aí, ó Mano, você não gosta de promoção não, mano Você gosta de ficar pagando preço caro, hein? É, preço caro sim, mano Quem paga... Mano, dois mil na Tiger A moto é trinta e quatro mil, parça Mano, mas... Oxe, o que seria copo passando aqui? Oxe, oxe, oxe Oxe Que que é isso? Que que é isso? Ah, não Olha os fios aí, doido Mano, meu Deus Vai explodir tudo Vai explodir tudo Nossa, mano Ai, meu Deus do céu Nossa, que maluco doido Nossa, quebrou Quebrou Opa, dois Bala, pai Bala Comprou, foi? Oxe, zero bala Deixa eu dar uma volta aqui, tio Vai lá, vai lá É louco, pai Deixa eu dar uma volta nessa parada aqui, mano Ai, rapaziada Olha o que o cara parece, mano Cuidado aqui pros fios, hein, mano Falou Nossa, rapaziada Nossa, que charme, mano Primeira vez, rapaziada Piloto, esse bagulho Se cair, mano Corucão Mas aí, rapa Vou tá... Vou tá encerrando o videozão por aqui, certo, mano? Se vocês gostam, deixa o like Compartir as redes sociais, certo, rapaziada? Conseguimos recuperar o dinheiro aí da moto que o João Galinha tinha comprado, mano Pra quem não sabe, ele apareceu um tempo atrás com a XT roubada, mano Falei que pagou mil reais E... Vamos lá recuperar esse dinheiro aí E agora, mano Vamos ver o que vai acontecer Não sei se aqueles caras vão vir atrás Eu ouvi um falando que me conhecia Vamos ver, rapaziada Se inscreve aí, mano Botão vermelho, ativa o sininho E tamo junto, rapa Passa no canal da rapaziada que ajudou também E é nóis I think I had enough For this money, got me actin' up Niggas be mad as fuck Cause they know I gotta back it up Niggas be mad as fuck I gotta back it up Niggas be mad as fuck I gotta back it up If I gotta act hard, then it clout what I'm casin' Shorty pull up, slay, Jason Pull up and...